Um acordo de cooperação firmado hoje entre o governo e o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, prevê mais inclusão e acessibilidade às pessoas com deficiência. A parceria entre o Ministério da Cidadania e o Centro de Integração Empresa-Escola vai permitir que surdos e cegos, por meio da língua brasileira de sinais, Libras, tenham acesso a todos os serviços oferecidos pelo governo federal. Foram produzidos 16 vídeos com informações específicas sobre os direitos e benefícios da política de assistência social. Dificuldade da linguagem, dificuldade da informação, dificuldade de onde encontrar essas informações necessárias. E com esse tipo de acesso, fica muito mais próximo o desenvolvimento e inserção também do deficiente físico no mundo do trabalho. Celso, há 15 anos, é funcionário da instituição. Ele se sentiu incluído e valorizado com a parceria. É uma união entre governo e CIE. Não temos mais preconceito, isso deixa de existir. É estímulo, é inclusão. Isso vai melhorar muito mais. A nossa meta é atingir 10 mil deficientes sendo atendidos, num universo de 300 mil jovens que nós atendemos hoje. Mas a parceria entre o Centro de Integração Empresa-Escola não vai ficar por aqui. O Ministério da Cidadania acredita que, além da inclusão dessa população deficiente, a instituição pode ajudar na geração de emprego e renda e ajudar a reduzir a pobreza no país. Dentro de um programa que nós temos que progredir, nós vamos juntar com o CIE esse programa e vamos fazer com que essa oferta se amplie bastante de oportunidades de estágio, e até de emprego, logo, primeiro emprego.